Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Consoles antigos e novos e acessório é na Forastero Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje finalmente saiu a lista oficial dos jogos gratuitos para os assinantes de Xbox Live Gold No Xbox One e no Xbox 360 para o mês de fevereiro galera Saia a lista oficial eu vou falar pra vocês, tem jogos bons Na minha opinião está mais ou menos, mas não são jogos ruins não Pelo menos assim, na minha opinião e por base também né Não todos sejam bons, porque tem umas aqui que eu não curto muito Mas enfim, antes de começar eu mostrar pra vocês, já clica embaixo no gostei que é muito importante pro canal Já se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum conteúdo que segue todos os dias Ativando o sino para serem notificados e bora aqui pros jogos Começando com o primeiro jogo galera, o jogo Bloodstained E o resto que eu não sou o pronunciar ao certo, então prefiro nem falar Nem sei se o primeiro eu falei também correto Esse é o primeiro da lista no Xbox One de graça, é um jogo 2D Arcade Pra quem gosta de jogos no estilo, pode até curtir o game É aquele jogo que lembra muitos jogos do Nintendo e tal Tipo lá obstáculos com inimigos e tal Jogar coisas né E da hora o jogo Kaká Kaká cara não né mano, meu Deus me travando aqui Então tá aí E o segundo Super Bomberman R no Xbox One Esse aí já é um dos melhores na lista na minha opinião Bomberman desde antes é um dos jogos melhores que tem assim de aventura Que eu sempre gostei E esse é um dos mais recentes cara Então quem gosta mano, vai ser um prato cheio desse jogo aí Ainda mais de graça Jogo muito bom, divertido Acho que todo mundo conhece o Bomberman né cara Pra quem não conhece, melhor ainda é bom que baixe e conhece o jogo Beleza Outro jogo já no Xbox 360 Assassin's Creed Rogue Esse daí Na minha opinião, lembrando que eu acho mais ou menos Porque eu não sou tão fã de Assassin's Creed Mas pra quem gosta Ele vai ser o AAA do Xbox 360 Na verdade é a geração Ou seja, a Microsoft meio que não esqueceu Assim muito bem né O 360 Igual, nessa lista tem um AAA de graça Lembrando que é retrocompatível O do 360 Noan Os jogos E o último Que é um jogo do primeiro Xbox O Star Wars Jedi Knight Eu acho Não sei se eu li certo Esse Star Wars aí É do primeiro Xbox Do original Que foi relançado Né Então É um joguinho até divertido Pra quem gosta do Star Wars Vai gostar do jogo Né E ele é antigo né véi Dá pra Pra É rever como é que o jogo Relembrar e tal Muito foda Beleza Os jogos da lista são esses Então galera A lista dos jogos gratuitos Para o mês de fevereiro No Xbox One E o 360 São esses Lembrando que É retrocompatível Os do 360 Noan Então pra quem tem Xbox One Todos os jogos Vão dar pra pegar nele Beleza E está aí na tela Pra vocês A data De prazo De cada um desses jogos De quando eles vão ficar disponíveis E tal Beleza Então é isso A lista Eu achei até mais ou menos E vocês Comentem embaixo Pra finalizar aqui então Muito obrigado a todos Que viram Me segue no Twitter E no Instagram Que está aí na descrição Eu converso com a galera Lá no direct E tal Então me segue lá Todo mundo no Instagram Está aí na descrição E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui